Vamos para outra operação que aconteceu no município de Buqui. A polícia civil prendeu quadrilha que roubava carros no interior do estado. O grupo atendia encomendas feitas por um receptador. Só existe o ladrão porque tem um receptador, que é aquele que compra. O delegado Marcelo Ercos falou sobre o assunto para a gente. Acompanhe. Na última terça-feira à noite, teve três indivíduos armados, assaltaram um senhor que trafegava em uma Hilux na estrada que liga a buquinha. Nós passamos a investigar o caso e conseguimos prender os assaltantes no dia posterior, no município de Arapiraca, em Alagoas, com o apoio da Delegacia Regional de Arapiraca. Três assaltantes foram presos em flagrante pelo crime de roubo com emprego de posse de arma. E aí passou-se a investigação, descobriu-se que haviam mais dois indivíduos que moram no município de São Cristóvão, que estavam dando apoio a esses assaltantes. E na casa desses dois indivíduos foram encontradas as armas utilizadas no crime. Foram mais dois revólveres calibre .38, apreendidos um em cada casa. E na casa de um deles, apreendiram uma grande quantidade de cocaína, balança digital e pinos de cocaína. Em que houve também a autuação por tráfico de drogas. Todos foram presos, portanto, cinco indivíduos. Na sequência, no dia de hoje, infelizmente, nós conseguimos recuperar o carro da vítima, já na posse do receptador, no município da Barra dos Coqueiros. O receptador não foi preso, não conseguimos prendê-lo, mas ele foi identificado e já foi intimado para prestar depoimento amanhã e vai responder por receptação qualificada. Os indivíduos serão autuados também pelo crime de organização criminosa. Os assaltantes, por usar provas de que estavam praticando vários crimes, vários assaltos a carros. Eles só assaltavam carros encomendados. São todos esses assaltantes, ex-egressos do sistema prisional. Estavam fazendo assaltos em várias, de assalto a veículo, em várias localidades do interior do estado. Obrigado, delegado Marcelo Ercos. Vocês viram aí, onde tem a droga, tem tudo. Ela motiva tudo no mundo do crime. Esses elementos roubavam carros a pedidos. Aí eles levavam o carro, recebiam o dinheiro e compravam drogas. Vai passar agora por um período de abstinência na cadeia, ou não. O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo?